Salve pessoal, aqui é o Ferrez. Sejam bem-vindos a mais esse vlog. Tô gravando ele aqui da loja da Ondaçu, certo? Porque eu tô num corre da bexiga, mano. E não tive tempo de ir lá na Editora Ser O Povo hoje. Fiquei na rua mesmo fazendo os trampos aí e tal. É um corre danado. Então espero que vocês compreendam. Mas eu pensei em fazer o vlog hoje a gente comentando um assunto que às vezes as pessoas não comentam no dia a dia, né? Você vai fazer falta pra alguém? Eu pensei nisso, cara, vindo pra cá pra loja hoje. Eu fui pra reunião 10 horas da manhã, né? Aqui no Capão. E aí tinha vários caras e um cara chegou atrasado na reunião e fez falta. Aí eu fiquei com essa pauta, né, mano? Pensando, pô, o cara fez falta numa reunião. Mas e na vida, né? Quantos parceiros nós perdemos? Quantas amigas, amigos, né? Nós perdemos aí na caminhada. Eu tenho um amigo meu, americano, que ele falou assim, pô, eu até hoje só perdi uma avó, né? E eu, depois que eu conheci você, eu nunca vi uma pessoa perder tanta gente. Falei, mano, gente de periferia perde mais gente. Nem todos, claro, né, mano? Mas a gente veio também numa realidade, um tempo atrás, que perdia mais gente ainda. Agora a gente, pelo menos, tá perdendo menos pessoas, assim. Como diz o Lourenço, as pessoas não abandonam a gente, né? Elas cansam, né? Elas não vão embora, elas cansam. Então, tem muita gente também que cansou da vida, de certa forma, né, mano? Espero que vocês aí do outro lado não estejam cansados ainda da vida, certo? Que estejam aí animados e tal. Mas eu queria fazer essa pergunta, essa provocação. Você vai fazer falta pra quem, né? Depois que você passar por aqui. O que você fez de tão grandioso, né? Ou de tão pequeno, com um gesto tão pequeno, mas bonito, que ficou na cabeça das pessoas, né? É uma coisa que às vezes a gente não se reflete. A gente passa por tantas coisas com pressa, a gente passa por tantos momentos com pressa aí, né, mano? E na vida, e tá sempre atarefado, e tá pagando boleto, e tá resolvendo o BO, né? E tá cuidando do dia a dia. Tem gente que passa os quatro anos estudando, sem dar atenção também pra família, pô, tá ali. Ah, não, eu tenho que me concentrar no meu estudo, pra depois arrumar um trampo, né? Escalar socialmente alguma coisa, né? Alpinista social, que é o que mais tem, né? Você aprende não, você estuda, não pra aprender. Você estuda pra fazer o alpinismo social, pra você ter melhor salário, né? O brasileiro tem isso, de estudar pra ter o melhor salário. Eu acho muito louco isso. Quando o cara fala, não, eu tô estudando, porque aí eu vou ter a oportunidade de ter o melhor salário, mas você tá feliz na profissão? Você gosta do que você tá fazendo? Você gosta do que você vai fazer o resto da sua vida? Caralho, você se forma um advogado, você vai ser advogado o resto da vida, velho. A não ser que você se come em outra coisa depois. Então é muito louco isso, assim. Se o cara, o que ele planeja pra vida dele, a longa distância. Ou o que a mina planeja, ou a mona, a longa distância, né? Não sei também se o que a gente planeja realmente é. Eu nem sei também se eu planejei essa vida desse jeito, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, mas a responsabilidade vai cobrando da gente. Todo mundo vai querendo que você fica ali, fica aqui, fica na contenção ali, e você acaba se dividindo muito, né? E outros ficam muito parados, né? Ô, Davi, o Davi tá ouvindo o YouTube, velho. Pelo menos ouve o meu canal, viado. Então, você vê, ó, não é nem o público que atrapalha, é o próprio cara. Eu falo tão bem desse cara aqui, velho, mas ele tumultua. Então, rapa, eu não queria fugir do foco, né? E outros que não fazem nada, né? Aí você vê, numa situação que o país tá, o cara se propõe a entrar num comércio, a ser balconista, ou ser cobrador de ônibus, e o cara desconta nas pessoas a frustração dele por estar ali, né? O cliente não tem culpa, as pessoas não têm culpa, né? De você estar ganhando mal, ou de repente de você estar frustrado no seu trabalho. Então, eu acho puto errado descontar nos clientes, mano. Tá muito difícil pro comércio, tá ligado? O comércio tá passando um processo foda. Quem não fala, tá mentindo. Quem fala, não, tá bom, nós estamos vendendo, Mentira, mano. O país não levantou nada com esse bagulho do Bolsonaro aí, com esse governo pisoteando todas as camadas, um governo que não tem um projeto específico de governo, de verdade, assim, não tem projeto nenhum, a não ser destruir, né? Então, a gente tá à mercê disso aí. Mas, mano, eu fico muito chateado quando você vai ter um atendimento num lugar, e o cara trata tiazinho, tiozinho, ou trata nós mesmo, de qualquer jeito. Já tá difícil, mano. O cara tá jogando o trampo dele fora, porque um pequeno comércio não tem segredo, Rafa. Se aqui nós não atender vocês da hora, vocês vão embora, não vai consumir, eu não vou poder pagar o cara, meus parceiros daqui não vão costurar, e nada vai rolar, certo? Então, é muito simples, mano. Se o cara vai na doceria, o atendente trata o cara mal, é escroto com o cara, o cara não volta mais, a doceria vende menos e pá. Pena que nem todo mundo compreende isso, né? Eu sei também que ninguém gosta de trabalhar por merreca, que ninguém tá satisfeito, às vezes, com os patrão que tem, né, mano? Tem muito patrão carrasco pra caralho aí, não tô defendendo de jeito nenhum. Mas tô falando também que se você tá nativa, mano, você tem que fazer o melhor, mano. O melhor que você puder, com o que você tem. O que você se prontificou a fazer, faça melhor. Ah, Ferrezo, mas eu trabalho no posto de gasolina, mas eu canto o rap. Pô, um dos dois você tem que fazer direito, né, mano? Ou você canta o rap da hora e pesquisa, aprende a cantar na batida, estuda as bases, anda com gente do meio, ou você é um frentista da hora, sabe pôr gasolina, sabe ali oferecer um óleo, sabe ganhar um dinheiro a mais quando você trata um cara bem numa caixinha. Alguma coisa você tem que ser bom. No que você se propõe, você tem que ser bom. E aí a gente volta ao começo do tema, tá ligado? Se você é bom em algo, se você é um cara excepcional em algo, você deixa algo na história. Mesmo que esse algo seja mal próximo, mesmo que esse algo seja abraçar alguém que não recebeu um abraço hoje, pode cheirar cafona, né? É estranho, né? Ah, é uma porra de um abraço, Ferreste. Eu já vi um abraço fazendo tanto milagre, viado. Eu já vi abraço fazendo tanta coisa que você não imagina o impacto, que é um abraço. Não meio abraço, não, um abraço mesmo, tá ligado? Eu já vi um abraço fazendo milagres. E às vezes as pessoas não dão um pouco que tem. As pessoas querem ouvir muito, querem falar muito, não querem ouvir. Verdade é essa. Todos querem falar, mas a maioria não quer ouvir. Todos querem se expressar, querem jogar a sua verdade. Mas não param pra ouvir o próximo. Quantas vezes você parou pra ouvir alguém que você identifica como menor que você? Porque às vezes a gente, aquele cara ele é menor, tá desempregado, tá não sei o que. As pessoas identificam o ser humano assim, aquele cara tem menos valor pra mim. Ele esquece que ele tem que ter as coisas, usar as coisas e não as pessoas. As pessoas você não tem. As pessoas você participa. Ah, porra! Passou um fuscão aqui podre, velho. Então, é usar as coisas e não as pessoas. Não é o contrário. Entendeu? Infelizmente, muita gente usa as coisas e não usa... Usa as coisas e usa as pessoas. Acaba tumultuando pra todo mundo. Beleza? Eu acho que é isso aí. Se você gostou das ideias, clica aí no canal, certo? Dá o seu joinha aí, você já sabe, se inscreve. Às vezes o YouTube não entrega pra todo mundo o vídeo, então você vai lá e se inscreve e tal. Toca o sininho aí pra você receber mais as ideias. Cada vez eu gravo num lugar mesmo, às vezes eu gravo no escritório, às vezes é aqui na loja da Onda Sul. Estamos aqui no Capão Redondo, na Onda Sul, com vários produtos loucos. Uma hora cola aqui, participa da loja, certo? O Davi tá sempre aqui pra atender você da hora. E eu, de vez em quando, tô aqui também pra pagar as contas, pra resolver os problemas, né? Quando eu não tô lá na Selo Povo. Beleza? A gente tem uma campanha do Apoia-se também, se você ainda não é inscrito do Apoia-se, vai lá, participa, que ajuda a fomentar esse canal e ajuda a fomentar tudo que a gente faz. Os lançamentos dos livros, a ONG que a gente tem interferência, tudo que vocês ajudam nesse Apoia-se acaba distribuindo aí pra tudo isso. Mesmo que seja um pouquinho de cada, ajuda pra caramba. Beleza? Porque esse é o corre que a gente faz pela cultura. Certo, rapa? Tamo junto. Até o próximo vlog aí. É nóis!